Você gosta de histórias de terror e que tenha uma seita, uma coisa maligna por trás dela Então fica ligado, eu sou o Luiz Runzo e querendo o vídeo de hoje eu vou falar sobre Suicide Club Mangá que talvez você possa curtir muito, que tem uma pegada bem sinistra nesse sentido Suicide Club tá aqui nas minhas mãos, mangá é este volume único de Usamaru Furuya Tá? Veio pelo Brasil pra do pop Esta é a capa do Suicide Ele foi serializado no Japão pela Manga Erotics F, é um manga sem mim Da Ota Shupan, a editora dele no Japão Ele foi lançado em 2017 aqui no Brasil no formato 15x21 em papel offset O preço de capa sugerido deles é R$24,90 Então estes são os dados de Suicide Club E o que se trata Suicide Club? Ela é uma história bem pesada na verdade, não achei que fosse tão pesada como ela é A história começa com um suicídio coletivo, 54 garotas pulam juntas de mão dadas à frente da linha do trem Delas somente uma sobrevive que é essa aqui, a protagonista, a Saia E depois que ela sobrevive, a gente começa a entender um pouco mais da vida dela Por que que ela entrou nesse grupo de suicídio A gente começa a ver essas coisas pelo ponto de vista dela, pela ótica dela E pela melhor amiga dela também, que acaba acompanhando a Saia nessa jornada A melhor amiga da Saia que é a Kyo, que começa a perceber um comportamento estranho na amiga Antes do suicídio até e depois mais ainda E começa a perceber que a Saia está num tipo de transe E está sendo induzida e feita uma lavagem cerebral, talvez até nela Por um culto chamado de Suicide Club Que é o que dá nome à história O Suicide Club, o mangá, ele é baseado no filme Tem um filme que chama Suicide Circle Veio como um pacto aqui pro Brasil de 2001 Filho japonês, independente Que é mais ou menos essa mesma história Só que o começo do filme e do mangá é bem parecido Só que o desenvolvimento depois disso muda bastante É bem divergente O autor aqui, o Samaru Furuya, ele teve muita liberdade Pra mudar o que ele achou necessário pra mídia de mangás Então se você assistiu o filme, o pacto Você vai ver que tem muitas divergências Uma linha meio diferente ali Do ponto de start da história pro final Mas sempre seguindo esse conceito desse grupo Desse clube de suicídio que existe na história Como eu falei, a história ela traz umas questões de pacto Bem malignas Ela é bem crua na abordagem dela das coisas Então ela aborda questões como sexualidade Como preconceito e tudo mais De uma forma bem direta E até um pouco desconfortável Mas é a proposta da obra Então não acho ruim Eu acho que funciona por ser uma obra de terror De tudo mais, suspense É bem desconfortável você acompanhar A trajetória da Saia Tudo que ela passou Até as amigas dela Então é bem punk mesmo Mas você fica com desconforto na leitura Ele não me passou medo Eu não senti medo na história durante a leitura Eu senti desconforto Eu acho que é essa palavra que melhor descreve Eu acho que é o mesmo desconforto que você as vezes sente Você assistindo os jogos mortais Que por exemplo, eu não tenho medo dos jogos mortais Mas me dá um sentimento ruim de ver as cenas E eu acho que o Suicide Club tem um pouco disso De um desconforto Você se sentir meio mal lendo aquilo Mas não sente medo Você não vai ficar sem dormir por alguma coisa As vezes os temas que ele aborda ali Pode conversar um pouco com você Mas eu acho que não chega a esse nível De você se sentir mal E ficar meio que assombrado Pelos acontecimentos da história Olhando um pouco aqui Da arte A capa dele Ela tem uma capa Iluminada até Bem padrãozana de magada Cartonada Aqui ela tem uma outra imagem da saia Que é a mesma da capa Tá vendo? Só aqui desfocada Outra capa ali que tem um pequeno Resumo as informações do mangá Da obra, tudo mais Abrindo aqui Ele Vou pegar um pouco da arte aqui Aqui ó Um pouco da arte Mangá Tá Aqui no primeiro capítulo Aqui ó Um pouco também aqui da arte Uma arte bem normal Uma arte um pouco mais adulta Personagens bem feios Tem personagens bem, bem feios Mas por ser uma obra sem mim Acho que funciona bem Conversa bem Com a proposta do mangá Então se você gosta de terror Se você gosta dessas histórias mais Cheias de teorias A conspiração Tudo mais Suicide Club é uma boa história Ela toca um pouco no sobrenatural Mas de uma forma bem leve E talvez O que ele traga na história ali Possa agradar você Se você também gosta Desse nicho de histórias mais sobrenaturais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like É importante Mas o importante também É você se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Porque ajuda muito a melhorar o alcance Mas muito, muito mesmo Se você puder Compartilhar esse vídeo Com quem possa gostar Ou nas suas redes sociais E tudo mais Eu agradeço demais Porque ajuda muito No alcance Não esquece também Que a gente está lá no Instagram Você vai ter todos os links Links aqui embaixo Para o meu Instagram Para o Spotify Onde a gente tem o nosso podcast Que é o Omoshiroi E para as outras redes sociais nossas Onde você pode estar encontrando Me encontrando falando besteira Ou encontrando Omoshiroi E tudo mais Muito obrigado por estar com a gente Até a próxima E até a próxima